Aleluia Quando o mundo te deixa de lá O coração explode na dor É hora de ver o Salvador O Salvador, Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou Carregue a sua cruz Juntinho dele Que a força dele te torne a paz Aleluia O amor que o mundo não te deu Jesus te dá É sobre isso Aleluia Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando as marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado O coração explode na dor É hora de ver o Salvador O Salvador, Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Sua vergonha e o teu desprezo Ele levou Carregue a sua cruz Juntinho dele Que a força dele te dá E a força dele te dá E a força dele te dá E a força dele te dá Aleluia 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 Deus conhece essa estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não parei, ele está vendo Corriu todas as suas lágrimas E levantou-te falar Pega o que ele te entregou E vamos te formar Que é o seu lugar Que é a dor da rede Que é o que você dará Volte para o faraó No lugar da sua pergola E eu vou te honrar Quem mandou a cara a rede Quem mandou você dará Volte para o faraó No lugar da sua pergola E eu vou te honrar E eu vou te honrar Que é a dor da sua pergola Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não parei, ele está vendo Corriu todas as suas lágrimas E eu vou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o que eu dar 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 É o que eu dar Poe para o faraó No lugar da sua pergola E eu vou te honrar E eu vou te honrar Que é o que eu dar Que é o que eu dar Que é o que eu dar E eu vou te honrar A noite já passou, a tua hora cheirou Pega a corrente, vou te mandar Vou te esperar voltar Não é a hora de parar, Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar, esse Senhor não vai mudar A tua hora chegará ao tempo pra todos Quem mandou a corrente? Quem mandou a corrente? Quem mandou a corrente? Quem mandou a corrente? Quem mandou você dar? Aleluia Irmão, deixa eu te falar, irmãos Tem uma coisa que o pastor Marido sempre fala isso, né, irmão? Ele fala assim Chega hoje, gente, de onde que o Senhor me tirou? Então eu pensei, fala isso, meu coração arde, sabe por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos de onde o Senhor me tirou Mas eu te falo, ah, isso não é uma chance pra qualquer um Isso não é uma oportunidade única Que o Espírito Santo de Deus nos confiou Não abre a mão, Deus usa a nossa mão Não abre pra trás Não desista daquilo que o Senhor te confiou Porque ele nos tirou de um chato de novo E nos contou sobre a rocha A rocha que é Jesus A rocha, meu irmão Quem mandou a cara a rede? Quem mandou você parar? Pode parar, para alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara a rede? Quem mandou você parar? Pode parar, para alto, no lugar da tua vergonha O Senhor vai ressaltar E ele restaura você e a sua casa Aleluia Se agradece por mais de nome de Jesus